Policiais do Tor apreenderam ontem em Gabriel Monteiro uma carreta com 250 mil maços de cigarros contrabandeados. O material foi encaminhado para a sede da Polícia Federal de Arassatuba e o Vitor Moretti traz as informações para a gente. O motorista de 43 anos ficou nervoso durante a abordagem na rodovia Liseu Bernabé e por isso os policiais decidiram fazer uma vistoria mais minuciosa na carga. Os PMs encontraram nos reboques cerca de 500 caixas com 250 mil maços de cigarros contrabandeados do Paraguai sem a documentação fiscal. O suspeito disse que foi contratado para conduzir o bitrem da cidade de Novo Mundo, Mato Grosso do Sul, até São José do Rio Preto, onde deixaria em um poço de combustíveis as margens da rodovia. Ele recebeu voz de prisão e foi trazido aqui para a Polícia Federal de Arassatuba, onde prestou depoimento. O delegado manteve a disposição da justiça e o preso foi encaminhado para a cadeia de Penápolis. A carreta continua aqui na Polícia Federal e foi apreendida. As investigações continuam. De Arassatuba, Vitor Moretti. Obrigada, Vitor, pelas informações. Bom trabalho para você aí em Arassatuba. Obrigada, Vitor.